Tem gente que é para deixar para depois. Boa tarde, deputadas. Boa tarde, deputados. Boa tarde, Santa Catarina. É com muita alegria que abrimos mais uma sessão de trabalho na Leste no dia de hoje. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o nosso colega deputado Ricardo Alba que proceda à leitura da ata da sessão anterior, neste momento. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 95ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 28 de setembro de 2021. Presidência, deputado Mauro de Nadal e Nilson Berlanda. Secretaria, deputado Ricardo Alba, Rodrigo Minotto e Laércio Schuster. Às 14 horas do dia 28 do mês de setembro de 2021, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ricardo Alba, primeiro secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações, fizeram uso da palavra os senhores deputados, doutor Vicente Caropreso, Gessé Lopes, Sargento Lima, Ricardo Alba e Ivan Nats. Grande expediente, neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Valdir Cobalcini e Ada De Luca, bloco MDB Novo, e Márcio Machado, PL. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16 horas. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia, o senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei números 371 barra 2019, 271, 353 e 370 barra 2020, 211 e 225 barra 2021. Foram aprovados em turno único o projeto de lei número 296 barra 2020 e o projeto de resolução número 6 barra 2021. Após ser discutido pelos senhores deputados João Amin, Felipe Estevam, Bruno Souza, Valdir Cobalcini, Márcio Machado, Ivan Nats, Moacir Sopelsa, Nilson Berlanda, José Milton Schaeffer e a senhora deputada Marlene Fengler, foi aprovado em turno único o projeto de decreto legislativo número 4 barra 2021. Foi mantido o veto em turno único encaminhado pela mensagem número 584 barra 2020. Aposto ao projeto de lei número 255 barra 2020, com a seguinte votação, 23 votos sim, 5 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Silvio Drevec, foi mantido o veto em turno único encaminhado pela mensagem número 667 barra 2021. Aposto ao projeto de lei número 273 barra 2020, obtendo a seguinte votação, 16 votos sim, 14 votos não e nenhuma abstenção. Após ser discutido pelo senhor deputado Bruno Souza, foi rejeitado o veto em turno único encaminhado pela mensagem número 694 barra 2021. Aposto ao projeto de lei número 231 barra 2020, com a seguinte votação, 7 votos sim, 23 votos não e nenhuma abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação número 637 a 639 barra 2021. As moções números 816, 818 e 819, 821 a 826 e 829 barra 2021. Bem como os requerimentos números 1693 barra 2021 foram retirados por falta de quórum e a moção número 817 barra 2021 foi retirada de pauta pelo autor. Dando continuidade à ordem do dia, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 1687 a 1692, 1694 e 1695 barra 2021 e comunicou que encaminhará os destinatários as indicações, números 1989 a 1992 barra 2021. Explicações pessoais, fizeram uso da palavra os senhores deputados Adrianinho e Kennedy Nunes. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou o outro ordinário para quarta-feira no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Alvo. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo número 106 do Regimento Interno do ATA por aprovado, eu solicito que a senhora proceda à distribuição de expedientes. Imediatamente entraremos em breves comunicações e o primeiro deputado inscrito no dia de hoje é o deputado Maurício Cudillac. Vossa Excelência, será dez minutos. Mas, primeiro, Maurício, em meu nome, em seu nome, também quero cumprimentar o prefeito de São João do Oeste, que está aqui, Genésio. Obrigado pela visita aqui no plenário, bem como também o nosso vereador Fabrício, da cidade de Urubici, bem como também o secretário da Agricultura, Theo Piuco, é assim que fala, né, Theo, e o vereador Sanato. Obrigado por estarem visitando o nosso plenário aqui. Parabéns pelo trabalho, tanto do prefeito como dos vereadores e o secretário da Agricultura. Agora sim, Maurício, Vossa Excelência, será dez minutos. Obrigado, senhor presidente. Renovar a saudação aos nossos vereadores, ao prefeito Genésio Antônio, lá da nossa bela e produtiva cidade de São João do Oeste. Também queria aproveitar, estão no gabinete, acompanhando a sessão, o Tony Freitas, o Tony Taxista, nosso vereador de Abelardo Luz, e também o vereador Ignaldo. Então, sejam bem-vindos à casa e é importante que aqui venham buscar apoio e recursos para os municípios. Senhor presidente, eu venho aqui, talvez o Denite não tenha passado informações ao Ministério da Infraestrutura, ao Ministro Tarcísio, ao Governo Federal e sobre a situação das nossas rodovias. Quem vem lá do oeste sabe o problema da 163, quem está aqui no litoral, onde o deputado Alba falou, sabe o problema da 470. Coincidência, hoje, dois colegas que passaram pela rodovia, dois amigos, mandaram imagens das duas rodovias que estão intransitáveis em nosso Estado. É inadmissível que, com tudo aquilo que nós produzimos, arrecadamos, o Governo Federal não esteja dando a atenção necessária. Então, eu gostaria que soltasse o primeiro vídeo. Aí, meus amigos, essa aí é a situação da BR-470, entre Rio do Sul e Blumenau. É por aí que passam os containers que vêm do oeste para exportação, que passam os veículos de transporte de pessoas, de pacientes. É por aí que passa a nossa economia. Todos os dias, um número grande de mortes, infelizmente, na nossa rodovia 470. Agora, intransitável. Às vezes, o motorista pega um trecho onde a rodovia está um pouco melhor, coloca um pouco de velocidade, quando vê, cai num buraco e lá foi pneu, roda, risco de acidente. Imagina isso aí. Durante o dia, tempo bom, você tem essa imagem. À noite, com chuva, às vezes com neblina. Imagina a situação, deputado Berlanda, como é que os motoristas vão transitar. Eu não sei se a ineficiência do DENIT, o que é, porque, infelizmente, você vai para alguns outros estados, até o Paraná, e você acaba vendo uma rodovia melhor. Vamos ver agora o outro vídeo. Primeiro, da BR-470. Isso aí, um caminhoneiro, o Gava, lá do município de Santa Helena, no extremo oeste, me mandou primeiro uma chamada de vídeo, e eu pedi para ele, me manda, faz um vídeo da rodovia, como está a situação. Aí, vou dizer, até parece um trecho em melhores condições das nossas rodovias no oeste, porque o normal está muito pior, está intransitável, e o DENIT parece que está em berço esplêndido. Não sei se no Paraná, nos outros estados, eles se antecipam, eles fazem projetos. Aqui, você vê algumas rodovias que ainda não estariam tão deterioradas, recebendo recapagem, e rodovias que precisam da atenção. O governo estadual se prontificou, já assinou o convênio, passar 365 milhões para o governo federal, e, infelizmente, o que nós, cidadãos catarinenses, que pagamos os impostos, que recolhemos 78 milhões por ano para o governo federal só de receitas federais, encontramos. Então, é lamentável que o atendimento para o estado de Santa Catarina, de parte do governo federal, esteja assim. Olha que é o estado que o presidente Bolsonaro tem maior aprovação, é o estado que ele teve a maior votação, e alguém está sendo incompetente nessa história. Deputado Berlana, queria... Parabéns à vossa excelência pelo assunto tratado aqui, e todos nós, deputados, aqui, todo dia tratamos do mesmo assunto, praticamente. O Alba ontem falou, todos os deputados. Eu gostaria de fazer um pedido para que a gente, a bancada do PL aqui nesta casa, faça uma moção de apelo ao nosso secretário, o Ronaldo, aliás, é diretor do DINFRA, que, pelo amor de Deus, pelo menos faça um tapa-buraco na 470, e lá na 163, que está intransitável. Parabéns pelo assunto, e vamos fazer esse encaminhamento, inclusive com cópia ao senador Jorginho Mello, que provavelmente ele mostra, e deve mostrar essa situação ao nosso ministro, lá em Brasília, que me parece que foi um bilhão de investimento no Brasil em infraestrutura, e Santa Catarina não ganhou nada desse um bilhão. Parabéns pelo assunto, e conte comigo aí, Maurício. Obrigado, deputado Berlanda, concordo. Vamos fazer mais uma moção, porque já fizemos várias aqui, vários deputados, aprovamos por unanimidade, e mais uma. Se pegar a BR-282, a líder do Trevo de Irani até Ponte Serrada, está uma rodovia assim, então, imaginem, são mil containers para o porto de Itajaí, que saem de Itapiranga todo mês. Mil containers, e passa, pega o 63, pega a 282, e pega a 470. Então, não poderia silenciar e não registrar esse momento aí, inclusive aproveitando até a presença das nossas lideranças, nossos vereadores, porque, senhores sabem, população chega lá para o vereador, para o prefeito, o que vocês estão fazendo pelas rodovias? Mas quem tem que fazer não é o vereador, não é o prefeito, não é o deputado estadual, nossa bancada federal não tem cobrado essa questão, infelizmente, e o DENIT não entendo o que está acontecendo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, Maurício Cudilac. Próxima deputada escrita, a deputada Luciane Carminati. Vossa Excelência, deputada, terá 10 minutos. Quero cumprimentá-lo, presidente, deputados, e cumprimentar a todos os servidores dessa casa, e em especial a população que acompanha o nosso trabalho, temos aqui a presença do time de Nova Erechim, secretário da Assistência Social, agora com a máscara, a gente tem dificuldade de ver todo mundo. A Nilce e o Eloy, vice-prefeito. Nosso vice-prefeito e a nossa secretária, Nilce da Assistência, enfim, todos os que estão aqui acompanhando. Colegas deputados, hoje eu venho destacar uma conquista muito importante que vai impactar mais de 240 mil famílias catarinenses. Estou falando da Lei Federal 14.203, que passou a obrigar as concessionárias de energia elétrica a incluírem de forma automática no programa Tarifa Social as famílias de baixa renda. Para quem não sabe, a Tarifa Social de Energia, que é a Lei 12.212, foi criada em 2010 e oferece descontos na Tarifa de Energia Residencial para famílias que fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal e que têm renda de até meio salário mínimo por pessoa. Os descontos podem ser de 10%, 30% e 65% a depender da faixa de consumo. Essas duas leis que eu mencionei são frutos de muita luta, mobilização e pressão do movimento dos atingidos e atingidas por barragens. O movimento defendeu medidas que facilitassem o acesso à Tarifa Social desde o começo da pandemia, quando apresentou um pacote de medidas ao governo federal para evitar que a vida dos trabalhadores brasileiros ficasse ainda mais dura e difícil durante este momento de crise. Para vocês terem uma ideia de como foi até hoje, antes da nova lei, para acessar o direito à Tarifa Social, a família precisava ir até uma unidade da Selesc e apresentar uma série de documentos. Com a nova lei, todos os consumidores inscritos no Cadastro Único do Governo Federal que se encaixam nos critérios do programa social passarão a receber automaticamente o desconto. Qual o benefício desta lei aqui para Santa Catarina? Bem, das 302 mil famílias inscritas no Cadastro Único e dentro da faixa de renda da Tarifa Social, menos de 60 mil receberam os descontos na conta de luz do mês de julho. Ou seja, cerca de 80% das famílias que possuem esse direito não acessam atualmente ao programa. Portanto, somente 20%. Essa lei, então, vai garantir que as pessoas que mais precisam de fato tenham seu direito efetivado. Precisamos agora exigir que a lei seja cumprida, exigir das concessionárias de todos os estados que, de fato, elas atualizem seus cadastros. E aqui em Santa Catarina, nós já estamos atuando nisso. Há semanas atrás, eu entreguei em mãos para a assessoria direta da presidência da Selesc, a nova lei, apelando pelo seu cumprimento. Felizmente, horas depois, não foi nem em dias, horas depois, recebemos um retorno. A diretoria comercial da Selesc informou que já está tomando as medidas necessárias para cumprir a lei, que tem até seis meses para entrar em vigor, mas em Santa Catarina, no que depender da Selesc, deve vigorar antes mesmo deste prazo. Aproveito para destacar outra importante ação do MAB, realizada nesta semana. Na última segunda-feira, dia 27 de setembro, atingidos e atingidas por barragens de todo o Brasil, denunciaram os preços abusivos da energia elétrica. Aqui em Santa Catarina, em referência a esta data, famílias atingidas pela barragem de São Roque, em Brunópolis, e pela barragem da Kazan, aqui em Florianópolis, se uniram em luta, também denunciando o roubo que é a tarifa de energia. Quero dizer que o MAB vem denunciando, ao longo dos seus 30 anos, que as famílias atingidas, vizinhas de grandes usinas hidrelétricas geradoras da maior parte de energia do nosso país, não são beneficiadas por esses empreendimentos. Além de terem suas vidas completamente mudadas por esses empreendimentos, pagam as tarifas de energia mais caras do mundo. Em Florianópolis, em um ato em memória, aos oito meses do rompimento da barragem da Kazan, a comunidade se somou a esta luta nacional do MAB, a denúncia de que a água e a energia são direitos do povo e não mercadorias. A luta por esses direitos das pessoas atingidas pelas barragens, que é a luta do MAB, está completando 30 anos no Brasil. Por isso, esta casa vai homenagear a data com um ato solene proposto pelo nosso mandato na próxima segunda-feira, dia 4 de outubro, às 17 horas, no Plenarinho, com transmissão ao vivo pelo canal da Assembleia no YouTube. Estendo meu convite a todos e todas as colegas parlamentares e faço questão de registrar aqui as conquistas. Na prática, temos que comemorar. Vida longa ao movimento de atingidos por barragens, porque água e energia não são mercadorias. Presidente, esse é o primeiro pronunciamento que eu faço em relação ao MAB, mas eu não poderia deixar de destacar, hoje, o que aconteceu na CPI do COVID. Algo gravíssimo e que eu quero aproveitar esses meus tempos que restam para mencionar. Bom, a CPI da COVID teve hoje um dos depoimentos mais chocantes e desumanos dos últimos dois meses. Bruna Morato, advogada dos médicos da Prevent Senior, afirmou uma série de condutas criminosas, desumanas e assassinas por parte do hospital que servia ao governo Bolsonaro com estudos adulterados sobre a eficácia da cloroquina e do tratamento precoce. Em muitos casos, a ordem do hospital era que diminuíssem gradativamente o oxigênio de pacientes com mais de 14 dias na UTI para liberarem leitos sob a frase óbito também é alta. Os pacientes que morriam de COVID tinham seus atestados de óbitos adulterados para não sujarem a imagem e o discurso da eficácia da cloroquina. Os médicos eram ameaçados e coagidos a seguirem as ordens superiores sob o lema lealdade e obediência. curiosamente o mesmo lema do exército de Adolf Hitler durante o nazismo olha que absurdo lealdade e obediência literalmente literalmente mataram idosos asfixiados para sustentar um discurso negacionista de um remédio que não funcionou em lugar nenhum no mundo. E se já não bastasse o atraso e negacionista nas vacinas que resultaram em quase 600 mil mortes descobre-se crimes ainda piores. Eu quero apenas dizer como cidadão que a justiça prevaleça que os culpados sejam responsabilizados e que entendamos que assim como a democracia a humanidade é um limite que nunca jamais pode ser ultrapassado. Muito obrigado. Obrigado deputado Alucena Carminati. Próximo deputado escrito deputado Alba. Vossa Excelência também terá 10 minutos deputado. Também gostaria de cumprimentar o prefeito Eloy bem como a secretária de ação social da Cidadão de Nova Irixim. Sejam bem-vindos aí. Boa tarde senhor presidente colegas deputados cidadãos catarinenses da nossa bela e Santa Catarina em especial quero aproveitar mandar um abraço ao amigo Eloy vice-prefeito de Nova Irixim a secretária que o acompanha e que transmita um grande abraço ao amigo prefeito Dítio Ferla mande um abraço e o gabinete está sempre à disposição para Nova Irixim e para contribuir com a administração. Catarinenses eu vou passar um vídeo para vocês terem noção do que está acontecendo na BR-470 no Alto Vale do Itajaí. Faça o vídeo por gentileza. Essa é a BR-470 do Alto Vale. Olha os buracos. tanto na pista como no acostamento e sem a piúna em diante. A piúna, Ibirama, Lontras, Rio do Sul é assim. É assim que o cidadão morador do Vale do Itajaí tem que se dirigir para o trabalho, tem que ir para a sua casa, para a sua empresa, tem que transitar de uma região a outra. É assim que as mercadorias que vêm do Oeste, do Meio Oeste, do Alto Vale do Itajaí passando por esses buracos aí tem que chegar até a 101. É assim que a vida dos catarinenses se perdem na BR-470. Olha o estado da BR-470. Tenta transitar por isso daí. Tenta passar o teu carro por isso daí. Por isso que é acidente em cima de acidente, é buraco em cima de buraco, é pneu furado a toda hora, é caminhão tombando a toda hora, é carro fora da pista. não tem como transitar numa rodovia federal desse nível. Como é que deixaram a 470 chegar nessa situação? Eu faço essa pergunta ao DENIT. Eu faço essa pergunta ao DENIT. Bota de novo lá, não precisa mostrar meu rosto. Bota de novo na tela. Como é que deixaram a 470 chegar nesse nível? como é que as pessoas vão trafegar por essa malha rodoviária que é uma das mais importantes de Santa Catarina? Não é à toa que é a rodovia catarinense que mais mata. São mais de 100 mortes por ano, sobretudo ali no Alto Vale. É acidente em cima de acidente. Como é que uma motocicleta vai passar por essas crateras? Aí o que que acontece? Ou os carros trafegam no acostamento ou invadem a pista contrária e pronto. Acidente com morte. Mais de 100 mortes por ano na BR-470 porque deixaram essa rodovia chegar a esse ponto. Responsabilidade do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que tem a sua subsidiária, a sua regional aqui em Santa Catarina. Responsabilidade do governo federal, porque o Estado e nós aqui, deputados estaduais, estamos fazendo a nossa parte colocando recurso nas rodovias federais. Aliás, nós aqui do Estado temos colocado mais recurso nas rodovias federais que o próprio governo federal. Aí eu pergunto, cadê o orçamento da 470? Pode focar em mim agora. Cadê o orçamento da 470? que o Congresso nacional reduziu, que o governo federal reduziu e o Congresso nacional aceitou? Cadê a nossa bancada federal? Que não falou nada nessa redução orçamentária nas rodovias federais em Santa Catarina. Pelo amor de Deus, gente, vamos olhar a infraestrutura desse Estado, vamos olhar para o povo que passa na 470 todo dia, como eu faço, eu sou do Vale do Itajaí e ver morte, ver acidente todo dia. E eu estou cansado de repercutir isso aqui. Eu e outros deputados, a gente está cansado de trazer acidente e morte e buraco na 470 todo dia. E nós aqui, deputados estaduais, estamos fazendo a nossa parte. Autorizamos o governo do Estado a colocar 300 milhões na 470 para acelerar a duplicação de navegantes até em Dael. Agora, o governo federal tem que fazer a sua parte, colocar recurso federal nessa rodovia, não só na parte de duplicação, mas nesses trechos do Alto Vale ali que eu botei na tela que é buraco em cima de buraco. É acidente todo dia, é carreta tombada, é acidente com morte. Não dá para o morador de Rio do Sul, de Lontras, de Apiuna, de Ibirama, até Pouso Redondo, até a subida da Serra da Santa está catastrófico, é uma calamidade. Ou é andar no acostamento, ou é andar no barranco, ou é andar na contramão, não tem mais como trafegar. Aí o DENIT vem e fala, não, agora nós vamos arrumar. Com onde é que vocês estavam que deixaram a rodovia ficar desse nível? Onde é que vocês estavam, DENIT? Onde é que o governo federal estava para deixar a BR-470 chegar nesse nível? Uma das rodovias mais importantes de Santa Catarina. Foi por isso que eu sugeri na sessão de ontem e volto a repetir, que o governo do Estado abrace por completo essa rodovia. Se colocou 300 milhões para acelerar a duplicação de navegantes até Indaial, coloca mais 100, 200 milhões para fazer a 470 revitalizar ela toda, pelo menos no Alto Vale, até Pouso Redondo. Deputado Jerry, vossa excelência anda por lá também. É uma vergonha essa 470. Aí a gente chega aqui e houve promessas do DENIT que é um órgão federal. Não, agora nós vamos cuidar. Deixaram ficar catastrófico o negócio para agora fazerem uma promessa de cuidado. Vão catar coquinho. DENIT, vai catar coquinho. É isso que vocês merecem. Para não falar outra coisa mais pesada aqui, vocês desrespeitam Santa Catarina, desrespeitam um Estado que manda por ano mais de 70 bilhões em carga tributária federal e que não recebe nem 10% de retorno, nem 10% do que a gente manda para a União. Essa é a exploração moderna. É a nossa federação que é dos avessos. Todos os 26 estados e o Distrito Federal e os municípios do Alto Vale, os 28 municípios que trabalham para manter a União Federal. Para não receber nem 10% de retorno dos 70 bilhões que Santa Catarina mandou no ano passado, nem 7 voltaram para Santa Catarina e a gente tem que mendigar para o governo federal arrumar uma rodovia que é federal, que é responsabilidade deles, que não estão botando recurso e que nós, deputados estaduais e o governo do Estado está botando mais recurso que o próprio governo federal. Mas a situação é essa. Bota de novo lá na tela a situação da 470 no Alto Vale do Itajaí, passando ali por Lontras, Apiúna, Rodeio, passa Rodeio, Apiúna, Lontras, Rio do Sul, até Pouso Redondo. É desse jeito aí. Por isso que é morte todo dia. Então fica aqui o nosso apelo para que o governo do Estado abrace de vez essa rodovia. Coloque lá mais 100, 200 milhões e faça a revitalização, porque se a gente for esperar pelo governo federal, a gente vai ver muita morte ainda acontecer. Deputado Gerri quer fazer uma parte. Deputado Alba, essa colocação de Vossa Excelência, e eu posso falar com propriedade, deputado Berlanda, porque a cidade de Ibirama é a cidade onde eu moro. Então, praticamente, deputado Sargento Lima, toda semana passo por lá. Mas eu acredito que uma união de muitas forças, nossa, deputado estadual, governo, governo federal, nós temos sim que fazer algo. Porque ali o problema não é mais só furar o pneu. O problema ali está em você desviar e bater de frente com outro carro. Então, o trecho mesmo de Ibirama até o município de Indaial hoje está intransitável. Nem pelo acostamento a gente consegue passar mais. E a gente é cobrado, cobrado porque nós somos deputados, estamos deputados nesse momento, representamos aquela região e moro ainda na cidade de Ibirama e as pessoas mandam mensagem, deputado, o senhor vai fazer o quê? O que o senhor, enquanto deputado, vai fazer? Por isso, eu entendo que nós temos sim que estarmos unidos, nós, 40 deputados, junto ao governo, nesse momento, nós não temos que olhar principalmente a sigla partidária, nós temos que olhar o bem da sociedade, o bem de Santa Catarina. E a rodovia BR-470, ela é de todos os catarinenses, nós usamos. Por isso, é importante essa união, esse diálogo, de nós estarmos buscando, sim, melhorar a nossa 470. não com tapa-buracos, mas sim com uma revitalização. Mais dois minutos, deputado Alco. Obrigado, deputado Gerri, deputado Maurício. Obrigado, deputado. Parabéns, acabei também de falar o mesmo assunto aí, deputado Gerri. Nós temos que estar abraçados por essa questão, estou subindo esse fim de semana para percorrer ali o nosso Alto Vale, que V. Exª está lá todo o final de semana e todos temos que nos abraçar. É inadmissível que Santa Catarina, que o Alto Vale, seja tratado da maneira como está sendo tratado. Obrigado, deputado. 30 segundos para mim, deputado. Santa Catarina merece muito mais do que vem recebendo. Essa é a nossa cobrança, uma cobrança de respeito, uma cobrança de um Estado que contribui, que é exemplo para o Brasil, para a República Federativa, e que muitas vezes não tem o retorno, o olhar, a atenção necessária. E o reflexo está aí, a 470. A gente tem que mendigar uma atenção, um recurso da União e chegando a essa situação catastrófica, vendo mortos todos os dias. Deputado Berlanda. Deputado Alba, eu acabei gravando as imagens suas colocadas aqui no telão e passei agora, Maurício, para o Ronaldo do DENIT, dizendo, Ronaldo, está insuportável. Então, acabei de passar a imagem e, inclusive, parte da sua fala, com todo o respeito, ele vai atender, vai nos dar uma resposta aqui. Obrigado pela parte. Obrigado, presidente, obrigado, colegas deputados. Obrigado, deputado Alba. Próximo deputado, deputado Adrianinho, ou a excelência será dez minutos, deputado? Boa tarde, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas, boa tarde a todo o público que nos acompanha pela TVA ou pelas redes sociais desta Casa Legislativa. Como todos sabem, sou filho de agricultores familiares e sempre atuei na minha região. Nasci em Chavantina, no oeste do estado de Santa Catarina e cresci no município de Xancherê. Meus pais vivem até hoje no campo onde tiram o seu sustento da agricultura familiar. Com o passar dos anos, senhores deputados, eu e vocês também têm acompanhado as constantes mudanças climáticas que têm afetado o estado de Santa Catarina, o país e o mundo como um todo. Nosso estado, assim como vários outros estados, a cada ano sofre com períodos de seca e estiagem, como neste ano de 2021. Com as mudanças climáticas, esses eventos extremos, como o que estamos vivenciando agora, vão se tornar mais frequentes e com intensidades ainda maiores. é impossível fecharmos os olhos para as mudanças climáticas no nosso planeta e para a responsabilidade que temos com relação a isso. Por isso, senhores e senhoras, apresentei nesta casa o projeto de lei que institui a política estadual de incentivo ao uso da energia solar. O objetivo deste importante projeto é aumentar a participação da energia solar na matriz energética do estado de Santa Catarina, contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias de baixa renda, especialmente, estimular o uso da energia fotovoltaica em áreas urbanas e rurais, reduzindo a demanda da energia elétrica em horários de pico onde tem o maior consumo. Além disso, senhores e senhoras, o objetivo do nosso projeto é também estimular a implantação de indústrias de equipamentos e materiais utilizados nos sistemas de energia solar, pois ainda estes componentes são muito caros para que sejam feitos os investimentos. Além de estimular, é claro, o desenvolvimento e a capacitação de setores comerciais e de serviços relativos ao uso da energia solar. Sabemos dos benefícios do uso da energia solar e das barreiras existentes atualmente, mas precisamos criar uma estratégia de incentivos apropriados para a geração de energia solar fotovoltaica no ambiente do setor elétrico do nosso estado de Santa Catarina, que garanta o crescimento dessa fonte no mercado no médio, mas também no longo prazo. E temos condições para isso. O que não podemos é esperar muito tempo, pois o Brasil enfrenta a pior crise hídrica nos últimos 91 anos de monitoramento das bacias hidrográficas desse país. E a conta de luz, os senhores sabem muito bem, não para de subir para aqueles que a pagam. A crise hídrica já levou à criação de uma nova bandeira tarifária, que aumenta em R$ 14,20 a conta para cada 100 kW consumidos. Sem muitas opções, os brasileiros têm que economizar energia para tentar salvar algum dinheiro no bolso. A tarifa de luz residencial no Brasil é a segunda mais cara do planeta, apenas atrás da Alemanha e de acordo com o último balanço da Agência Internacional de Energia. Os tarifatos em 2021 já ultrapassaram 30% de aumento na conta de luz do trabalhador brasileiro. São aumentos abusivos autorizados pelo governo que concede às companhias o direito de aplicar quatro tipos de aumentos. O governo Bolsonaro autorizou as companhias cobrarem ainda uma nova taxa chamada bandeira de escassez hídrica. Isso significa que essa taxa se não existisse a conta de luz seria 23% mais barata do que hoje nós pagamos aqui no nosso Estado e no país. O impacto mensal desse aumento representa um gasto a mais de 3,5 bilhões de reais para os consumidores de eletricidade em nosso país. Somado à escassez de chuva o que agrava cada vez mais o governo ainda tem o projeto e quer privatizar o setor elétrico brasileiro o que pode piorar ainda mais a situação e os valores aumentarem ainda mais para as pessoas poderem pagar. Na verdade o preço da luz cobrado das residências brasileiras é um verdadeiro roubo por isso as alternativas são cada vez mais necessárias a exemplo da energia fotovoltaica da energia solar. A capacidade instalada de fontes de energia renovável em especial da energia solar cresceu em 240% nos últimos cinco anos segundo os estudos da Agência Internacional de Energias Renováveis. Estamos vivenciando um verdadeiro caos no setor elétrico e bem sabemos que com energia cara tudo fica consequentemente mais caro. Aliás falava ainda ontem tivemos mais um aumento do diesel que já começou a vigorar a partir de hoje e onde isso irá refletir? Alimentos mais caros gás de cozinha com preço absurdo desemprego o Brasil com 19 milhões de brasileiros em situação de fome enfim senhores e senhoras deputadas deputados precisamos cada dia mais estar atentos e buscar as alternativas que estão aqui em nossa frente portanto esta forma de obtenção de energia uma das mais promissoras atualmente vem crescendo cada vez mais em virtude da redução dos preços e dos incentivos oferecidos para que os países adotem fontes renováveis de energia e nosso estado o estado de Santa Catarina precisa também trilhar esse caminho por isso que precisamos criar senhor presidente a política estadual de incentivo ao uso da energia solar para que possamos gradativamente buscar outras fontes de energia da mesma forma apresentamos indicação ao governo do estado de Santa Catarina para que realize um projeto piloto iniciando é claro a exemplo de chancherê para a instalação de células fotovoltaicas Fabiano em todos os prédios públicos estaduais aqui no estado de Santa Catarina assim podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável do nosso estado e também do país com economia nos investimentos dos recursos públicos e preservando especialmente os nossos recursos naturais então é o apelo que nós fazemos nessa tribuna nesta tarde para que esta casa possa apreciar esse importante projeto e junto com o governo do estado também possamos implementar essa política estadual para o uso das energias renováveis especialmente a energia solar que visa buscar a sustentabilidade e reduzir no bolso do trabalhador daqueles daquelas consumidores que pagam a conta cara de energia o valor no final do mês então é o apelo que nós fizemos e contamos aí com todos os parlamentares para esta importante discussão nosso muito obrigado obrigado deputado Adrianinho finalizando breves comunicações entraremos no horário destinado aos partidos políticos primeiro partido do dia o primeiro bloco partido dos trabalhadores quem fará o uso da palavra o deputado Fabiano da Luz vossa excelência terá seis minutos deputado Fabiano muito obrigado senhor deputado Nilson Berlanda boa tarde deputados e deputadas e quem nos acompanha nesse momento pelas redes sociais aqui da assembleia legislativa de Santa Catarina eu estive numa audiência com o engenheiro Neio do DENIT aqui de Santa Catarina para discutir um pouco com a situação das nossas rodovias já que eu vi aqui vários deputados antes de mim também se manifestando sobre o caos das rodovias federais do abandono do governo federal que vem para Santa Catarina leva voto de caminhão e na hora de ajudar nem grão de areia nem num ponhadinho da mão consegue vir os recursos para Santa Catarina eu fiquei feliz com a notícia de que no mês de novembro as obras da BR-282 deputado Escudilar que vão chegar a Pinhalzinho que é aquele trecho tão ruim do perímetro urbano de Pinhalzinho que é difícil de você passar que vergonhosamente instalaram uma lombada eletrônica colocando a velocidade máxima de 80 km por hora quando os veículos mal conseguem chegar nos 40 pelo estado da rodovia feliz porque finalmente depois de três anos a recuperação da rodovia que já deveria ter acontecido vai chegar lá o nosso município e ainda vai ficar para trás a conclusão do trecho até São Miguel do Oeste ainda está atrasado a recuperação do trecho do trevo de Irani até Ponte Serrada ainda tem muito a se fazer na BR-282 e justamente sobre isso é que tem uma grande revolta da bancada parlamentar catarinense lá em Brasília porque o governo do estado anunciou 67 novas obras no Brasil um bilhão de investimento e não há nem uma para Santa Catarina nem uma obra do governo federal para Santa Catarina é só motocicleta motocicleta sim é de moto que de carro consome mais combustível aliás aumenta o combustível de novo 8% aí aquele Zé Trovão que não é caminhoneiro não tem caminhão mas é líder dos caminhoneiros deve fazer alguma coisa também aí já que no 7 de setembro ele se manifestou organizou toda uma manifestação contra o Alexandre de Moraes para não prender os filhos do presidente bem no fim estava ele para ser preso organizou e foi para o México estava lá assistindo de camarote a bagunça estava lá no México rapaz comendo como é aqueles negócios que comem no México Chile deve ser esses negócios não fui para lá não posso dizer deputado mas enfim a bancada catarinense também está se rebelando revoltando e indignada justamente porque não teve nenhum anúncio para Santa Catarina inclusive o governo do Estado e a Assembleia Legislativa que aqui inclusive criou uma frente parlamentar para cuidar das BRs e com o apoio do governo do Estado investindo 465 milhões nas rodovias federais e o investimento do governo federal em Santa Catarina não vai chegar a 220 milhões 219,8 milhões e aí é bom nós lembrar né meus senhores tem que lembrar um pouquinho que há um pouco tempo atrás alguns anos atrás os governos Lula e Dilma investiram 5 bilhões em Santa Catarina através do DENIT foi aí a duplicação do acesso a Chapecó a pavimentação do trecho que liga Lages a Campos Novos da BR-282 o trecho São Miguel do Oeste a Paraíso para ligar com a Argentina a duplicação do trecho de Xanchereto falando só da BR-282 não entrei nem nas outras rodovias que também receberam recursos e o fato é que ainda falta muito pelo que foi colocado aqui pelos próprios colegas o Estado que está 470 280 a 163 que o deputado Maurício levantou aqui que lá é o caos não tem mais como andar é muito difícil a não ser que seja aqueles veículos de trilha que eles usam moto de trilha essas coisas ainda rodam lá na 163 e acontece que esses veículos os bitrens os caminhões de peso que atravessam do Rio Grande do Sul vão para o Paraná o que vem do Mato Grosso do Paraná vão para o Rio Grande do Sul vem para Santa Catarina em função de não ter rodovias federais adequadas acabam direcionando pelas rodovias estaduais e aí arrebentam com as estaduais e causam mortes como foi agora e acidentes graves como foi esta semana mais uma vez em Romelândia que é um trecho que costumeiramente dá acidente porque é uma serra os motoristas ali perdem freio e acabam ceifando vidas e acidentes e causando todo o transtorno então as rodovias de Santa Catarina vão continuar sendo temas de muitos debates de muitos assuntos em Santa Catarina justamente porque aquilo que nós falávamos do oeste catarinense que era sempre a última região a ser lembrada e a primeira a ser esquecida isso é o que vem acontecendo com Santa Catarina no cenário nacional nós estamos sendo esquecidos deixados de lado não somos prioridade nós aqui nos gavamos né Berlano e que somos o maior produtor disso segundo o maior daquilo dos nossos índices do quanto nós produzimos com 1% do território o governo federal não está nem aí para Santa Catarina infelizmente por sorte é que a Assembleia está encampando muitas frentes de batalhas para defender o nosso estado junto ao governo federal e que o próprio governo do estado tem visto que ou ele faz alguma coisa ou realmente nós vamos ser esquecidos no plano nacional por esse governo que grita bastante aquela velha expressão né está tentando tirar lã de porco não tem como é muito grito e pouca lã é mais ou menos o que está acontecendo hoje no Brasil obrigado presidente obrigado deputado Fabiano da Luz antes de chamar o próximo bloco eu também gostaria de cumprimentar nossos vereadores de Santa Terezinha do Progresso o vereador a vereadora Vanice obrigado pela presença bem como também o vereador José e o vereador Valmir obrigado aí por visitar o plenário e parabéns pelo trabalho que vocês fazem no município de Santa Terezinha do Progresso agora sim próximo partido bloco MDB partido novo por 15 minutos próximo bloco PSL por 7 minutos e 30 segundos Vossa Excelência não PL desculpa mais uma vez e aí o próximo partido é o PL com o mesmo tempo 7 minutos e 30 segundos desculpa mais uma vez deputado Sargento Lima presidente 7 minutos é o suficiente escutei diligentemente cada um embora pouco acompanhado aqui dentro do plenário o discurso de um por um dos deputados que aqui estiveram deputado Kennedy Nunes e tive a impressão de não estar dentro do plenário está dentro de uma convenção do partido dos trabalhadores hoje aqui o governador está fazendo bem o trabalho dele eu tenho uma imagem para colocar ali e gostaria de pedir a assessoria que nos fizesse essa gentileza essa imagem aí só para falar da nossa energia elétrica ela é dia 21 de 2 de 2017 o governo deve 62 bilhões de reais em indenizações às transmissoras de energias até 2024 ou seja daqui a dois anos haverá um reajuste da conta de energia por causa das indenizações esses reajustes variam de 7 até 11,5% 11,5% são esses reajustes que vão validar que nós estamos pagando aquela energia dita gratuita instalada pelo governo PT em 2012 e o subsidiou para que ele chegasse nesse ponto agora o que a gente não pode fazer é como o avestruz que enfia a cabeça embaixo da terra aguardando que o problema passe e que a conta não vai chegar é aquela pessoa que nunca teve acesso a um cartão de crédito na vida e ele não sabe como funciona comprar com cartão de crédito é aquela pessoa que nunca fez planejamento orçamentário na sua vida doméstica e ela acha que aquele cartão é mágico ele vai passando passando o recurso ele vai entrando e você vai utilizando dessa forma como disse a conta está chegando infelizmente chegou agora nesse momento que o Brasil está atravessando onde nos últimos 95 anos nós não assistimos uma escassez hídrica como nós assistimos agora está certo que nós somos gado nós somos robôs e agora também somos alienígenas para quem não sabe disso está deputado Kennedy Nunes os bolsonaristas são alienígenas agora são réplicas do presidente que passam pelo estado secando tomando toda a água que está represada lá nas usinas hidrelétricas agora a gente chegou no limite do desespero então para quem não sabe o porquê que nós pagamos essa conta no dia de hoje tem uma próxima imagem só um pouquinho e eu fiz questão de utilizar o G1 usar a Globo porque tem gente acéfala nesse país e nesse estado que só interpreta como verdade absoluta aquilo que é assistido pela Rede Globo então fiz questão de colocar do grupo G1 ali as notícias também de 2017 por gentileza indenização da transmissora de energia vai custar 60 decisão foi tomada nessa terça-feira pela ANEL e será cobrado ao longo de oito anos nas contas de luz só em 2017 deve haver uma alta de 7,17% na tarifa e isso vai até 2024 2024 ela é para chegar perto dos 21,5% então está aí a explicação do porquê que nós estamos vivendo isso aliado à escassez hídrica e com todo o respeito às nações exteriores que dizem que o Brasil não está sabendo tratar do seu meio ambiente eles transformaram as suas terras em terra desolada com duas grandes guerras transformaram os seus países em verdadeiros infernos ecológicos e agora a grande preocupação dele volta para o Brasil fazendo sempre lembrar que a Amazônia o Aquifero Guarani nossas reservas naturais pertencem ao povo brasileiro e somente ele pode deliberar em torno desses assuntos em relação à rodovia 470 eu moro em Santa Catarina há 30 anos sempre foi uma porcaria sempre foi uma porcaria nada mais do que isso sempre foi como disse assistir diligentemente cada um dos discursos hoje aqui me surpreendi por estar dentro do plenário pensei que estava numa convenção do Partido dos Trabalhadores óbvio que eles tem as suas projeções para 2022 mas agora nós temos que trazer aquilo que é uma verdade eu transitei por ela em 2012 2011 passei pela 470 já era ruim que é um inferno ruim que é um inferno né mas está certo né é da vida política é do jogo político fazer a corda arrebentar no momento que é esperado seria isso presidente me sobra dois minutos ainda obrigado pela ordem senhor presidente pois não deputado Maurício acho que o deputado Sargento Lima está equivocado se cobrar direitos dos catarinenses a ser do está na convenção do PT eu não entendi o nós temos que contribuir com o governo federal e dizer que as rodovias estão bem que é o 63 está boa que é 282 está boa é por isso que está difícil fazer política nesse país porque quem aponta problemas pede soluções ah então se quer o Lula eu não quero o Lula eu não quero a esquerda eu votei no Bolsonaro fiz campanha para o Bolsonaro e me acho um direito como catarinense de cobrar o que é direito dos catarinenses agora se eu sou deputado aqui para dizer que o governo porque é do meu partido está tudo mil maravilhas catarinense não é bobo então nós estamos cobrando o que é direito dos catarinenses eu lhe dou mais dois minutos deputados se preferir eu uso uma parte também do partido do nosso partido PL eu falo aos catarinenses os deputados que naquele momento que o deputado Alba falava do DENIT eu passei um recado mostrando as imagens ao Ronaldo que é o diretor do DENIT e ele respondeu dentro da possibilidade pediu para que a gente lesse a mensagem dele aqui e ele escreve boa tarde deputado percorri a BR-470 hoje pela manhã de navegantes a curitibanos estou percorrendo agora a tarde a BR-282 em Lages a Florianópolis as empresas estão fazendo os tapa-buracos emergenciais e no início do mês de outubro iniciaremos os serviços de restauração pelo trecho mais crítico que é as curas a pionia esse é o recado do Ronaldo que é o diretor do DENIT pois não Maurício não eu acho importante eu acho que ele tem que dizer o que está sendo feito por que não está sendo feito porque faz muito tempo que não está e só quero dizer pode pegar minhas palavras mais 30 segundos deputado pode pegar minha palavra na tribuna e desde 2010 e eu sempre cobrei era o governo do PT deixou ao 63 um caos mexeu numa rodovia que era razoável destruiu não pagou as empreiteiras ficou um caos sempre batia naquilo então eu cobro que é direito dos catarinenses independente de questão política obrigado deputado Maurício Cudilac próximo partido PDT PSDB republicanos por 7 minutos e 30 segundos não havendo quem usar a palavra próximo bloco é PP PSB também 7 minutos e 30 segundos e para finalizar o horário destinado aos partidos políticos o bloco PSD PSC por 9 minutos não havendo então nem mais um deputado querendo fazer uso da palavra esta presidência suspende a sessão até as 16 horas está suspensa a sessão 60 minutos 50 minutos Legenda Adriana Zanotto